Música Requerimento do vereador Ivan Moraes, aprovado em plenário, solicita que a prefeitura recupere o telhado da creche Cajueiro. Ela ficou alagada com as chuvas. Diversas goteiras, água escorrendo pelas paredes, inclusive afetando a rede elétrica que poderia ter sofrido uma pane. Mesmo assim a creche abriu, mesmo assim algumas crianças foram recebidas. Quando a gente entrou em contato com professores e professoras da creche, isso eram cerca das 10 horas da manhã, havia seis crianças lá e aí as pessoas que coordenam, os gestores e gestoras da creche, ficam numa situação difícil, porque ao mesmo tempo é que sabem que a creche não tem condições físicas de receber ninguém, também reconhecem a necessidade das mães e dos pais que precisam de um lugar para deixar as crianças e também o direito das próprias crianças de serem acolhidas, é de terem a sua educação infantil iniciada também no ambiente de creche. Então, fazemos esse requerimento para que a prefeitura se sensibilize.